Num jogo de computador, o Vasco fez menos 30% dos pontos da Patrícia. A Patrícia fez 1060 pontos. Quantos pontos fez o Vasco? Coloquem o vídeo em pausa para ver se conseguem resolver o problema sozinhos acerca de quantos pontos fez o Vasco. Vamos fazer juntos. Há várias formas de abordar o problema. Uma forma é pensar que a Patrícia fez 1060 pontos e o Vasco fez menos 30% dos pontos da Patrícia. E quando dizemos que fez menos 30%, estamos a dizer que tiramos 30% dos 1160. Isto é, subtraímos esta percentagem aos 1160. Podemos escrever 30% como um número decimal. É 0,30. 30 centésimos é o mesmo que 30%. Ou podemos escrever ainda como 0,3. E depois queremos 30% de 1060. Se considerarmos a pontuação da Patrícia e depois subtrairmos 30% dessa pontuação, vamos obter a pontuação do Vasco. Esta é uma forma de resolver o problema. Outra forma de resolver o problema, independentemente de onde é que vamos partir, vamos chamar isto 100%. E se tirarmos 30% dos 100%, se tivermos menos 30%, vamos ficar com 70% do valor com que começamos. Então, desta forma, podemos considerar a pontuação da Patrícia, 1060, e multiplicar por 70%. E multiplicar por 70% é o mesmo que multiplicar por 0,70, que é o mesmo que multiplicar por 70% sem avos, que é o mesmo que 7 décimas. Então, vamos fazer isso. Se tivermos 1060 e multiplicarmos por 7 décimas, vamos ficar com o quê? 7 vezes 0 é 0. 7 vezes 6 é 42 e vão 4. 7 vezes 0 é 0, mais 4 é 4. 7 vezes 1 é 7, e o resultado tem uma casa decimal. Então, aqui temos, é 742. 742, isto é a quantidade de pontos que o Vasco fez. Vamos fazer outro exemplo. É dito que num clube de magia, há 20% mais goblins do que feiticeiros. Há 220 goblins e feiticeiros ao todo no clube de magia. Quantos goblins há no clube de magia? Coloquem o vídeo em pausa para ver se conseguem resolver o problema sozinhos. Este é um problema interessante. Envolve um pouco mais de álgebra. O que queremos fazer? Vamos começar por identificar as incógnitas. F é o número de feiticeiros. Isto é o número de feiticeiros. E vamos dizer que G é para os goblins. E F mais G é igual a 220. E ficamos a pensar, mas como é que isto me ajuda? Como é que isto me vai ajudar a descobrir quantos goblins há no clube de magia? Tenho duas incógnitas numa equação. Uma forma de ver o problema é, lembrem-se que nos é dada mais informação. Dizem-nos que há 20%, deixem-me assinalar isso, há mais 20% de goblins do que feiticeiros. Ah, então sabemos mais uma coisa. Sabemos que o número de goblins é igual ao número de feiticeiros mais 20%. Podemos ver como feiticeiros mais 20% de feiticeiros. Estou a escrever como 20 centésimas, mas também posso escrever como 2 décimas. 2 décimas vezes o número de feiticeiros. Uma outra forma ainda de ver o problema, o número de goblins é igual a... Se tivermos 1 de qualquer coisa, tenho mais 2 décimas dessa qualquer coisa. Então vou ter 1,2 dessa coisa. Os goblins são iguais a 1,2 vezes os feiticeiros. E depois podemos dizer que o número de feiticeiros mais o número de goblins, que são 20% a mais do que o número de feiticeiros, vai ser igual a 220. Vamos fazer com a mesma cor. Isto até é bastante simples de resolver. O que é que é F mais 1,2F? Vai ser 2,2F. Podemos ver como 1F mais 1,2F é igual a 220. E agora só temos de dividir ambos os lados por 2,2. Dividir ambos os lados por 2,2. 2,2. E com o que é que ficamos? Ficamos com F, o número de feiticeiros, é igual a... Isto vai ser igual a 100. E isto já é a nossa resposta. Estão a perguntar-nos quantos goblins há no Clube de Magia. Sabemos que os goblins são 1,2 vezes o número de feiticeiros. O número de goblins vai ser 1,2 vezes 100, que é igual a 120. Então, há 120 goblins. Isto faz sentido? 120 é 20% a mais do que 100. E se adicionarmos os 100 feiticeiros aos 120 goblins, ficamos com 220 goblins e feiticeiros no total. Vamos fazer outro exemplo. O problema diz que o Carlos tem 165 cm de altura no seu primeiro dia de escola deste ano letivo, o que corresponde a 10% a mais do que era a sua altura no primeiro dia do ano letivo passado. Qual era a altura do Carlos no seu primeiro dia de escola no ano letivo passado? Coloquem o vídeo em pausa para ver se conseguem resolver o problema sozinhos. Primeiro, vamos identificar as incógnitas. Vamos dizer que a altura do Carlos no primeiro dia de escola do ano letivo passado é x. A sua altura no primeiro dia de escola do ano passado é x. Este ano, ele é 10% mais alto. Vamos adicionar 10%, que podemos dizer 10 centésimas ou uma décima. Ele é uma décima mais alto. Qualquer que tenha sido a sua altura no ano passado, vamos acrescentar uma décima dessa altura outra vez para termos a altura deste ano, que nos dizem ser 165 cm. Podemos dizer que 1x mais 1 décimo de x vai ser 1 e 1 décimo de x, que vai ser 165. Para resolver em ordem a x, que relembro, é a altura no primeiro dia de escola do ano passado, divido ambos os lados por 1,1. x é igual a... Vamos ver qual vai ser o resultado. Se dividir 165 por 1,1, a primeira coisa que faço é multiplicar ambos por 10, o que faz com que passemos a ter a seguinte divisão, 1650 a dividir por 11. Então, vamos ver passo a passo. Em 16, quantas vezes há 11? Há uma vez. 1 vezes 11 é 11. Subtraímos e ficamos com 5. Baixamos o 5. Em 55, quantas vezes há 11? Há exatamente 5 vezes. 5 vezes 11 é 55. Subtraímos e ficamos com o resto de 0. Mas ainda temos de baixar este 0. E mais uma vez, em 0, quantas vezes há 11? Há 0 vezes. 0 vezes 11 é 0. Subtraímos e temos resto de 0. Então, no ano passado, ele tinha 150 centímetros. E é sempre bom verificar. Por exemplo, ter a certeza se o valor está correto. Se dividir mal e obtive 15 ou 1.500, teremos a certeza de que esse valor não faria sentido. 150 centímetros, sim. Adicionamos 10% disso. 10% de 150 são 15 centímetros. Ao adicionarmos 10% a 150, de facto, obtemos 165 centímetros para o primeiro dia de escola deste ano letivo. Então, está certo.